Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva até você mais informação sobre diversos temas relacionados à saúde. No programa de hoje estamos entrevistando a médica doutora Nair Guimarães, graduada em Medicina pela Faculdade de Ciência de Butucatu. Ela tem curso de especialização em Saúde Pública pela USP, especializada em plantas medicinais e aromáticos, a informação pela Combrafito, né doutora? Executou o curso de plantas medicinais em Borba, Amazonas. Coordenadora do projeto Cozinha Medicinal de Santa Bárbara do Oeste, também é premiada em Genebra, Suíça, pela Fundação Antena, como projeto inovador Maria Augusta, junto com a Secretaria de Apoio da ISAUC. Doutora Nair, seja bem-vinda ao programa Momento Saúde e vamos falar sobre plantas medicinais, que é um tema que gosto bastante também e pesquisei algumas coisas, pesquiso, mas a senhora vai explanar para a gente tudo sobre essas plantas que estão aproveitadas para a saúde do ser humano. Seja bem-vinda. A gente agradece esse convite porque a gente quase teria uma missão de divulgar o benefício do uso de plantas medicinais e plantas comestíveis, que depois de conhecê-las, a gente acha que devia ser um patrimônio da humanidade. Porque as plantas, na verdade, são laboratórios a ser um aberto. Certo. Então, o programa vem de encontro a essa preocupação que nós temos em divulgar os benefícios dessas plantas. Antes de começar, eu quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. Assunto de hoje, vamos falar sobre plantas medicinais e especifico algumas plantas que as pessoas estão usando, começando a falar sobre orapronobis. Doutora, qual a origem da orapronobis e para que serve essa planta? Essa planta é encontrada em várias regiões do Brasil. E essa planta, a sua fama vem pela sua propriedade nutricional. É muito rica em proteínas, ela seca, tem de 25% a 35% em proteína do seu peso, além de vitaminas e sais minerais. Então, ela praticamente substitui a carne. É uma carne vegetal e hoje, com o aumento dos vegetarianos, veganos, tem aumentado a procura e interesse por essa planta. Essa planta é usada de que forma, doutora? Para alimentação, ela pode ser usada ao natural, em saladas, em sucos, ou misturado com outros pratos extremamente simples, como omelete, pica e mistura com omelete, sopas com frango, com carne, pode colocar no arroz, no feijão, e também, constituindo parte de massas. Nossa experiência na cozinha medicinal, preparamos pães, tortas, pão de queijo, bolo com essa planta. Além de até uma experiência mais nova, preparamos um yakisoba vegetariano, cujo principal ingrediente é o orapronopsis. Essa, a propriedade dela e os benefícios dessa planta, a gente vê que são muitas, né? Falta um pouco de divulgação para as pessoas fazerem uso disso, né? É verdade. Por exemplo, pessoas que têm anemia, osteoporose, deficiência de minerais, pessoas que não gostam muito de carne, né? Ou têm uma contraindicação médica para não consumir produtos carnes, né? Elas podem se beneficiar. E é muito importante a presença de aminoácidos essenciais, por exemplo, a adesina, ela é importante na formação de anticorpos, enzimas e colágeno. Então, o benefício para a pessoa é geral, de pele, o estado de imunidade, né? Também ele tem o precursor da serotonina, o triptofano. A serotonina é importante para manter o humor da pessoa, né? Então, ela é útil em portadores de depressão, né? Ou que tem baixa serotonina. A gente lembra também, por exemplo, pacientes que têm dificuldade em absorção de produtos pesados, né? Ele é, assim, fácil de gestão e muito bem aceito. Doutora, existe uma situação em relação às plantas que, às vezes, as pessoas não sabem utilizar a quantidade correta diária. A orapronobis, ela pode ser usada quantas folhas por dia? Nós recomendamos o consumo fresco para quem está, assim, para tratamento, por exemplo, anemia, osteoporose, uma base de um píris, né, da xícara de chá. Equivale a 15 folhas, né? Agora, a pessoa que usa de uma forma preventiva pode consumir cerca de 10 folhas diariamente, porque isso é um alimento. O muito importante é a regularidade do seu uso. Então, é uma quantidade que faz com que nós recomendamos aqui que as pessoas tenham, em torno de três pés, principalmente quem mora em apartamento, não tem quintal, que ele pode ser cultivado em vaso também, né? Um vaso grande. Ela é capaz de desenvolver e a pessoa, então, pode colher as folhas sem prejudicar o desenvolvimento da planta. Doutora, com toda essa qualidade dessa planta, então, é por isso que Minas é conhecida como o bife dos pobres? Sim, eu já ouvi relatos, né, pessoas que, mineiros, que passaram com grande dificuldade na época de seca. Então, a hora pronóbis é praticamente o único cacto, que é a cipó também. Sim. Ela sobrevive muito bem em áreas de seca. E relato de crianças que, não tendo o que comer, sobreviveram comendo a mãe da hora pronóbis. Ele faz parte, né, lembrando, da gastronomia mineira, né, famoso frango com hora pronóbis. E tem festivais, né, por exemplo, em Sabará, de pratos preparados à base de hora pronóbis. Muito interessante, né? Poucas pessoas têm conhecimento de tudo isso que uma planta faz, né, para o organismo, né? Também existem trabalhos, né, mostrando que ela pode reduzir a sensibilidade à dor. Chama propriedade antinoceptiva. Então, essa pessoa portadora de dor crônica sentirá menos dor se houver um consumo regular. Essa propriedade requer mais estudos científicos. Mas nós verificamos aqui, né, benefícios de pessoas portadoras de dor crônica que melhoraram, usando essa planta e a erva baleira. Existem também, ela produz um fruto, é conhecido por bagas, né? Sim. Ela é utilizada também? Ela é utilizada, mas a gente pede um pouco de cuidado, porque ela tem espinhos acúlios na base dela. Mas o suco dela pode ser aproveitada como fonte de vitamina C e de substância carotenoide, aquela cor, cor de abóbora, né? São substâncias que previnem o envelhecimento das células. E a flor também pode ser consumida em saladas. Só também um cuidado, porque ela também tem espinho na base. Interessante sobre a flor, né, é que, pelo que eu conheço, algumas coisas de planta também, ela produz a folha uma vez por ano. É, geralmente ela é muito rápida, abre, muito procurada por enxames de abelhas, né? São flores melíferas e elas fecham de um dia para o outro. Muito interessante, né, doutora, a planta, né? Falta um pouco de divulgação. É o comportamento de cacto, porque ela, em última análise, é um cacto. Incrível que pareça, né? Então, é de fácil cultivo e nosso papel é divulgar suas propriedades. Hoje está tendo uma divulgação maior, né, doutora? Sim. Até na rede pública, né? Está tendo um trabalho de conservação. Eu acho que as empresas, TV, rádio, têm ajudado muito a divulgar essas plantas. Isso seria interessante para as escolas, né? Não é merenda? Sim, nas escolas, algumas já têm essa planta, né? E as merendeiras são capacitadas a preparar as receitas que são muito bem aceitas pelas crianças. São receitas gostosas. Doutora, tem tanta planta boa, né? E as pessoas não conhecem, né? Exemplo, o caso que a gente vai falar de uma outra planta agora, que hoje está na moda, né? Que nem a senhora fala. É a moringa, né? Que é essa planta. Essa planta aí é a moringa. Eu confesso que eu estou fazendo uso dela e é bom. Essa planta, a origem dela, doutora? É, nós temos exemplares aqui que vieram da África e algumas da Índia, né? Alguns países do Mediterrâneo também cultivam, porque ela é capaz de desenvolver em áreas extremamente secas. E é uma planta muito interessante. A gente considera ela como arbusto, deixando crescer espontaneamente, ela chega a 7, 8 metros de altura. Como a gente não alcança essa altura para colher as folhas, as flores, que também são medicamentos e comestíveis, a gente tem que cortar para que ela solte ramos, mais ramos, porque o que interessa para nós é a produção de folhas principalmente. O benefício dessa planta, doutora? Essa é muito, tem muita coisa, né? Os biólogos e estudiosos do mundo inteiro consideram essa realmente, acho que porras merece o nome de planta milagrosa. Ela é rica em vitaminas A, em grande quantidade, vitamina B, B1, B2, B3, B4, B7, vitamina D, vitamina K e vitamina E. Além de minerais, muito rica em cálcio, ferro, magnésio, zinco, fósforo, tem sódio. E também, semelhante à orapronópolis, ela tem aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos, o corpo nosso precisa, né? Porque ele não é capaz de produzir, precisa comer na alimentação. E é através dela que ela compõe enzimas, anticorpos, o músculo, né? Então, é uma planta que a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, a ONU, elencou como uma planta para acabar com a fome no mundo e aqui no Brasil, né? Ela cresce tão bem, então, na nossa opinião, é inconcebível que tenha fome no nosso país. Isso pela riqueza e ela cresce muito rápido, né? E preparamos também muitos produtos à base dela, pães, tortas, pode pôr no suco, pode consumir direto, pode secar e transformar em pó. E quando o uso seu é medicinal, é assim, consumido em forma de cápsula ou chá das folhas, pode ser usado a flor, a entrecasca, que fica embaixo da casca e suas raízes são medicinais. E ela é utilizada da forma de chá. Qual a quantidade que a pessoa pode estar utilizando diário dessa planta? Se for a folha que a gente seca em casa, uma secagem caseira, que é triturada de uma forma mais grosseira, é uma colher de sopa para uma xícara de chá, 150 ml, na forma de infusão. Infusão é abafado, então a gente não ferve. Coloca água quente sobre as folhas, tampa 10 minutos e a pessoa toma em seguida. Uma preocupação nisso é, esse chá, ele tem validade por 6 horas, ao contrário de outras que a gente faz de manhã, pode tomar até a noite. Se for a uso da casca, a entrecasca, aí precisa ferver, é fervido 5 minutos, casca, raízes. Também se for usado a semente, também que é medicinal, ele é seco, triturado, pode ser transformado em pó ou colocado no feijão. Pode até fazer, conserva da semente mais verde, nós forçamos a vagem, a gente pode ver depois, né? E também a vagem mais nova pode ser usada como vagem mesmo. Doutora, mesmo sendo planta, existe alguma contraindicação do uso da moringa? Da moringa, a gente pede para não usar, ele tem um pouco de interação medicamentosa com o anticoagulante. E pode, então, tem que tomar alguns cuidados em relação ao uso dessa planta, né? Então, ele é benéfico, por exemplo, como ele tem indicação, a folha dela é indicada para diabético. Então, se a pessoa tomar o remédio de farmácia, por via oral ou insulina, e tomar as folhas, potencializa a somação dos dois remédios, entre aspas, e pode ter uma grave queda de açúcar no sangue, hipotensão. Então, é muito importante que todo o uso dessas plantas tenha uma orientação profissional de saúde, porque elas têm interação medicamentosa com outros remédios. Então, precisa sempre da orientação de um profissional para evitar que ele seja usada e tenha uma queda, por exemplo, né? E prejuízo da sua função. Portadores de moringa, né? Inficiência renal, porque ruim tem que eliminar os produtos do metabolismo. Então, também não deve usar moringa. Pessoas que estão fazendo anodiálise, pessoas que já foi feito esse diagnóstico com nefrologista, não devem usar moringa. Fica uma dica aí que a doutora está falando, que muitas pessoas ouvem, falam, ah, isso é bom para tal coisa, você faz o uso e não está fazendo bem, está prejudicando a saúde, né doutora? Tem que tomar cuidado. Sendo planta, tem que tomar os cuidados. Sim. Porque elas são medicamentos, na verdade. Em geral, a recomendação é que use em torno, no máximo, 60 dias, depende da planta, descanse e procure uma outra planta para substituir. Porque a gente vê que tem muitas plantas com efeito semelhante. No caso da moringa, a gente sabe que se pode usar a flor, a entrecasca é um potente anti-inflamatório. E tanto a gente utiliza um caminhão de anti-inflamatório por causa das dores, a artrite, a artrose. E no caso da moringa, ela pode atender essas necessidades, desses sintomas e dos diagnósticos. E sempre a gente recomenda que o diagnóstico seja feito por um médico. E o tratamento é uma escolha do paciente. Se vai usar um tratamento comum, com remédio de farmácia, ou vai usar uma medicação alternativa. A moringa já é vendida no comércio com cápsulas, chama droga vegetal. Mas, infelizmente, ela é cara. Então, é possível utilizá-la na forma seca, com secagem adequada. Não tolera calor, acima de 45 graus, no processo da secagem. E pode ser consumida por qualquer cidadão, desde que haja uma indicação e um diagnóstico feito por um médico. Quando for feita a secagem dela, tritura, você armazena em potes, saquinho plástico? E qual o tempo de duração que você pode consumir essa planta? Na secagem caseira, a gente recomenda que se colhe a folha após três dias de sol. Porque é a umidade que favorece a contaminação, principalmente pelo fungo, no processo de secagem doméstica. Então, três dias de sol. O horário de coleta depende de planta para planta. No caso da moringa, pela manhã, até às dez. E a gente pede para secar, não expor ao sol. A pessoa pode colocar as folhas na bandeja, numa bandeja comum, e secar a sombra. Um processo de secagem simples é ligar o ventilador doméstico no seu potência mínima e manter ventilado. Por quê? É a ventilação que ajuda na secagem da planta. Vai tirando o ar úmido de cima da folha e vai reduzindo a umidade. A gente não recomenda nenhuma secagem em forno, porque nós não temos controle da temperatura. Num ambiente seco, dentro de uma semana, ele está sequinho, quebradiço. A pessoa pode colocar num saco de papel adequado e embalar por cima por um plástico. Por que isso? Porque algum fragmento pode furar o plástico. Então, se coloca num papel, um saco de papel, coberto em seguida por um plástico. E sempre com a etiqueta de quando você secou essa planta. E a validade, em seis meses, é protegido da luz solar, né? O saco de papel já protege. Mas deve ser guardado em armário. E sempre que for usar, verificar se ele está seco, se não há sinal de que houve uma contaminação e proliferação, principalmente por fungos. Doutora, a partir do momento que estamos falando sobre a moringa, eu acho que tem muitas pessoas que vai estar correndo atrás de onde está essa planta. Sim. Onde podemos encontrar essa planta? Existe um mercado para ser comprado? Existe uma facilidade para a pessoa estar adquirindo, para plantar numa praça, num jardim, alguma coisa assim? Então, nós, através do viveiro municipal, disponibilizamos com prioridade aqui, né? Para escolas, para projeto comunitário e para unidade de saúde, a moringa. Neste momento, o cidadão, né? Nós temos o da disponível na proporção de apenas de uma por pessoa, né? Ela pode ser adquirida desde que aquele lote destinado a uso mais comunitário em escolas, em postos de saúde, ele seja reservado. Nós temos fonte, né? Inicialmente, nós colhemos a semente de vários municípios e fornecedores voluntários, né? Nós temos um encontro semanal no viveiro municipal, das 8h30 às 10h, e a pessoa, o munícipe, pode ter acesso a essas mudas, para que ele possa cultivar e, principalmente, o compromisso de divulgar entre seus conhecidos, seus amigos e em comunidade. Agora, existem municípios em Minas Gerais que isso é plantado na rua, na calçada. Nós temos interesse que isso também esteja disponível em local, que não tenha trânsito de carro, fonte de poluição, em praças. Mas tem que ter um guardião que cuide dessa planta e que ele não seja usado de forma inadequada. O grande problema que nós temos em relação à moringa, ela entrou no Brasil em 1949, tem a minha idade. E só agora está sendo divulgado, quando muita gente já conhecia, fez estudos, a Embrapa tem estudos bem amplos, em 1999. Então, há um compromisso do cidadão que for beneficiado com uma muda, que ele também divulgue no local onde ele muda, porque ele vai produzir muitas sementes. O interessante é isso, a pessoa que adquiriu uma muda, plantar em determinado local, que tenha o conhecimento de todas as propriedades, como usar, para estar passando para o seu vizinho, para o seu amigo e estar não orientando, porque não é simplesmente pegar a folha e estar consumindo, né, doutora? Tem que ter os seus cuidados também, né? Sim. O benefício dele, né, a gente vai fazer uma geral para a pele, né, ele é ótimo para cabelo, é um cicatrizante também. Ele ajuda em pessoas que perdeu totalmente o cabelo, que se chama alopecia. Ele fica lisinho, como se fosse desaparecido, né, todo o bulbo piloso, tudo. Lembramos também que ele previne o envelhecimento do olho, principalmente do diabético, que tem várias profundas alterações do olho. Também lembramos que ele é bom para quem tem pressão alta, tem problemas de metabolismo, de colesterol alto, né, LDL, HDL e triglicérides. Para o sistema digestivo, ele é excelente, para quem tem gastrite, úlcera gástrica, quem tem intestino preso, né, até para refluxo gástrico, que é um problema muito frequente, gastroesofágico, muito frequente hoje em dia. Ele é interessante para diabético. A tintura dele, que é a extração dos princípios altivos através do álcool, ele responde, ele é utilizado como tratamento para o diabético tipo 2, que é do adulto. Ele é interessante também para portadores de pele nos rins, quem tem processo inflamatório em vias urinárias, né. E um assunto interessante é que ele é um tônico, né. E seu consumo regular melhora a questão da fertilidade, fertilidade, não, desculpe, da questão da masculinidade, né, da questão da função feminina também, para também processos crônicos de artrite, artrose, então, também para problemas pulmonares, incluindo o enfisema, que são as pessoas fumantes crônicos, né, que o pulmon perde a elasticidade, portadores de processos alérgicos, bronquite, asma. Então, por isso que os estudiosos consideram uma planta milagrosa, porque ela percorre e beneficia as doenças e afecções que afetam todo o sistema do corpo humano. Mas, vamos devagar, porque precisa usar com cautela e usar corretamente, né, as partes delas, semente, folhas, até as flores, né, são medicinais. Então, ela, a flor, que também é muito procurada pelas abelhas, né, são melíferas, elas têm um potencial como anti-inflamatório. É um potente anti-inflamatório e podem ser utilizadas tanto como remédio, como alimento. Você pode fazer tempurar, pode pegar as flores, consumir junto com melete e junto com outras misturas, né, de legumes. E é perfumada, um perfume muito agradável. É uma verdadeira planta milagrosa mesmo, né, doutora? Sim, acredito que sim. Entre as plantas que a gente teve a oportunidade de estudar, a gente considerou a mais completa, que a gente tem conhecimento até agora. Muito bom. Doutora, hoje a senhora não trouxe, né, a erva baleeira, mas é uma erva que a gente tem que falar alguma coisa dela, que ela é muito útil também, né? Sim. A erva baleeira é uma planta, ela serve para que essa planta? Qual a utilidade? Como é usado? A principal utilidade é porque é uma planta anti-inflamatória. Os portadores de fibromialgia, dores crônicas, se beneficiam muito porque é praticamente inexistente o efeito colateral, bem tolerado. E se utiliza, da forma mais simples, é o chá em suas folhas. Folhas frescas ou folhas secas. Na base de 8 a 10 folhas para preparar um chá de uma xícara de chá. Então, aquece bem a água, né, até formar as bolhinhas. Coloca uma xícara de chá sobre de 8 a 10 folhas. Tampa durante 10 minutos, coa e toma de 3 a 4, se precisar, estiver com muita dor, até 6 vezes ao dia. Essa é a forma mais simples. Ensinamos também a preparar um óleo medicinal, que nós colocamos em banho-maria, em óleo de girassol, mais nas folhas de erva-baleira, para a pessoa, o paciente, passar em dores localizadas. Dor muscular, dor articular, dor ocasionada por batida, contusão. E um aspecto muito interessante, descobriu-se também que ele é um bom cicatrizante. Responde bem àquelas machucaduras mais superficiais, não infectadas, né, rascões, pessoas diabéticas que costumam se machucar, pessoas acamadas que tiveram derrame, pessoas idosas que costumam, né, ter um princípio de escara. E o resultado tem sido muito interessante, também como cicatrizante. Os caissários usavam muito essa praia, né, doutora? É verdade. Um observador, né, que até era propriedade de uma indústria farmacêutica, é que acabou transformando em remédio. Então, a origem dela é o litoral do sul do estado de São Paulo, e se a pessoa prestar atenção, pena que a gente não tenha lá na imagem, quem for à praia, vai encontrar erva-baleira em praticamente todo o litoral do estado de São Paulo. No entanto, descobrimos, através do depoimento de pessoas, que ele também existe no interior da Bahia, nas áreas de cerrado, e nas áreas secas. E... E o povo utiliza muito essa planta pra essa função mesmo, pra dores e inflamações. Doutora, é mito ou é verdade se colocar ela num álcool com um grau baixo, você pode estar tomando? E se faz a tintura da erva-baleira, com álcool, né, se for da planta seca, é tintura, e se for planta fresca, não é muito interessante, porque ela vem carregando muita água. Então, se alguém for fazer uma garrafada com, né, com suas folhas, ela pode funcionar, porque o álcool extrai os princípios ativos dessa planta. Ele é usado também, os caissaras usados, é pra ferimento, até ferimento profundo, chegam a falar que era utilizado? É, a gente não tem experiência com ferimento infectado, né, agora, a gente acha que não deve usar para ferimento contaminado, porque ele não tem uma função, até agora, né, na nossa leitura das pesquisas, que ele seja antissétrico. Mas, se for um ferimento profundo não infectado, o pessoal poderia utilizar, porque ele é um cicatrizante, né, desde que, sempre a gente recomenda que o uso de plantas medicinais inferidas e ferimentos seja supervisionado por um profissional de saúde. Como que é feito acrescentar a erva baleira numa pomada, um creme, pra estar passando na musculatura, pra tirar essa dor? Olha, isso requer, se a gente for usar uma base pra creme, pra pomada, isso requer recursos e condições de um laboratório. Por isso que nós ensinamos a preparação caseira, que é a extração do óleo por um óleo, que é óleo de geração. Então, preparação de pomadas e creme requer um laboratório, um farmacêutico responsável, que supervisione essa preparação. Entendi. Doutora, hoje nós vivemos, assim, todo mundo, uma vida conturbada, a nível do estresse, sempre, né, lá em cima. Vejo aí, muitos jovens, né, trabalham durante o dia, faculdade à noite, aquela correria do dia a dia, trânsito, então não tem, não dorme direito, é insônia, e começa a fazer o uso de medicamento controlado. né, quais as plantas a senhora indicaria para essas pessoas que têm esse problema, tanto do estresse, da insônia, daquele comportamento que você, ansiedade, quais são as plantas que a senhora sugere para essas pessoas que estão utilizando? É, na questão de uma planta dessa vida estressante que o cidadão leva hoje, né, jovens, ou qualquer pessoa, é, algumas atuam como tônico, né, sem efeitos colaterais do uso de medicamentos, de alguns tônicos energéticos, né, agora para a ansiedade, nós vamos voltar a falar sobre o tônico, para a ansiedade e muitas vezes acompanhado de insônia e compulsão, nós temos algumas plantas aqui que estão presentes, uma delas é o maracujá, né, nós temos para uso medicinal o maracujá doce, cuja folha é uma folha regular, né, ela é globosa, é, é essa planta aqui, nós temos o maracujá azedo, que a folha às vezes tem três lobos, né, ela é um pouco diferente e temos uma outra, outro maracujá que a gente podia chamá-lo pelo nome botânico, que é passifróa educa, e se utiliza o chá da folha e de preferência com a folha seca, né, a gente seca a folha e utiliza como chá a base de uma colher de sopa para cada 150 ml de água fervente, água quente. Por infusão também? É, infusão. É feito naturalmente em laboratório, a tintura, a pessoa é mais fácil a aplicação, né, o uso dele é mais prático, né, e a gente, se a pessoa for usar o maracujá da folha fresca, ela deve ferver em torno de dois minutos para eliminar o ácido cianídrico, né, que contém na folha. Agora, as pessoas muito sensíveis dizem que tomou o chá de maracujá e dormiu ou reduziu a ansiedade. Pode ser um pouco da indução, né, mas a sensibilidade varia muito de pessoa para pessoa. Então, para a pessoa, assim, a planta, nós temos relato de pacientes que tomaram chá de folha de maracujá e tiveram efeito contrário, chama efeito paradoxal. E pode acontecer com as plantas também. Então, não é toda planta que dá o mesmo efeito em todas as pessoas. A sensibilidade da pessoa pode variar. Tem alternativa que a gente tem, né, o uso da melissa que é essa planta parecida até com hortelã de cheiro muito agradável, né, as folhas são perfumadas, né, e dá um chá delicioso e a prancidade responde bem para adolescentes, né, nossa experiência de uso dela, né, que os jovens são muito ansiosos, agitados e ela é feita também na forma de chá em infusão, a mesma quantidade, uma colher de sopa para 150 ml de água quente, né, fervente, que equivale a 150 ml. E usado de 2 a 3 vezes ao dia e praticamente não tem efeito colateral. Ele é muito útil, a melissa, agora, para quem tem dor de cabeça causada por tensão, problemas digestivos causados pelo sistema nervoso, ele é útil para quem tem pressão alta, ele é levemente diurético e quem tem pressão alta geralmente é ansioso e tenso. Então, auxilia no tratamento, não substitui o medicamento que ele está usando, né, e é uma planta muito agradável, né, perfumada, tudo. doutora, quando o nível está bem alto, né, da vida agitada, do estresse, pode associar uma planta com uma outra? Sim, pode associar maracujá, melissa, com camomila, né, são as plantas fáceis de encontrar, camomila é um pouco difícil de produzir nessa região que é quente, é mais para o sul, mas pode fazer chá de várias plantas que reduzem a ansiedade. Não tem aqui, mas o capim cidreiro, o capim santo, também pode se juntar a essas plantas para fazer um chá para quem é muito agitado e tem muita dificuldade para dormir. Você aqui, o ginseng, né? É. Ginseng é uma planta também muito utilizada, né? É. A fama do ginseng é muito ginseng coreano, ginseng chinês, né, e nós temos um excelente ginseng brasileiro ou a páfia aglomerata, né, ginseng brasileiro e nós encontramos ele na mata remanescente da mata atlântica ao longo do rio Piracicaba, aqui em Santa Bárbara mesmo, né? E só que nós utilizamos não as folhas, mas a raiz dela. Nós podemos colher após pelo menos dois anos de cultivo. que fique bem claro isso, né, doutor? É. A raiz que é utilizada, não as folhas. Isso. Essa planta, ela modula e estimula todos os órgãos, né, as glândulas no nosso organismo e harmoniza e harmoniza o seu funcionamento, muito útil para quem está esgotado, cansado, mas tem que cumprir uma tarefa, uma produção, uma meta a ser alcançada, PCC para terminar, né, receber muita gente em festa, dona de casa que fica muito atarefada por um período curto. se pode fazer o chá dessa planta, uma colher de sobremesa da raiz fatiada, fervida durante três a cinco minutos, sendo raiz é fervido, né, a folha é com abafamento, mas a raiz coa e pode tomar de manhã e à tarde. A gente não recomenda tomar à noite porque ele estimula todo o corpo, né, estimula a função harmoniosa do organismo, mas a pessoa não compromete, não deixa irritada, não deixa agitada e pode cumprir a sua tarefa de uma forma eficiente, né, melhora o foco de atenção, melhora a memória, é interessante, né, na questão da sexualidade masculina, feminina, modula essa parte e também até para sintomas da menopausa. Interessante. E isso é cultivado em casa, a gente pode cultivar de que forma, doutora? O ideal é cultivar em terra, porque a raiz pode pegar, pode crescer, ter 20, 30 centímetros de comprimento numa terra a gente chama de arena argilosa porque sendo raiz é que nem mandioca, tem que desenvolver numa terra que não compacte muito, né, e se ela receber água e nutrição, adubo de uma forma adequada, ela produz muitas raízes, né, que são colhidas na época do inverno, tem época certa, né, o ideal em raízes, colher em lua nova, tá, e a pessoa escova a raiz, seca bem, patia e seca, né, pode secar de forma caseira, né, e guarda ele em fatias. Se quiser pulverizar, só faz isso, pode bater no liquidificador, né, na hora que for usar, porque quanto mais a gente fraciona, seja folha, raízes, ela vai reduzindo sua validade, quanto mais inteira, ela tem uma validade maior, né, mas a forma mais usada em forma de garrafada, garrafada, eu preparo dessas raízes com cachaça, né, o pessoal usa bebidas com alto teor de álcool, né, ou em laboratório é preparada a tintura ou o mais comum é a alcoolatura dela, né, e é mais fácil de usar em forma de gotas, né, mas pode fazer preparação caseira também, e ela cresce muito rápido, é uma planta vigorosa, pessoa que tiver um quintal, um sítio, uma chacra, pode plantar com bastante facilidade, a gente tem, né, tem mudas aí no nosso viveiro, e a própria pessoa pode plantar, basta plantar uma estaca e ela enraíza facilmente. Aqui a gente vê que é uma estaca, né, doutora, e partiu o bruto, né, então, existem formas de usar, né, produtos naturais e cada cidadão bem instruído é capaz de plantar, cultivar, colher e utilizar essas plantas como era feito antigamente e como ainda é usado em muitos países da Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né, o cidadão é ele mesmo que cuida das suas plantas. Doutora, se o povo soubesse do potencial da planta, essas farmácias hoje não teria tantas, né, ia diminuir, porque não precisaria estar tomando toda essa medicação, que faz até mal para a saúde, né, então seria uma planta, seria tudo de uma forma natural com uma saúde melhor. É, a gente faz uma recomendação muito importante, né, se a pessoa está usando, por exemplo, hipertêncio e diabético, está usando remédio de farmácia, alopatia, e gostaria de fazer uma terapia alternativa, que vão tratar. Primeiro, isso precisa ser conversado com o médico que está cuidando do, está tratando do paciente, né, porque essa substituição tem que ser feita de uma maneira muito cuidadosa, e muitas vezes o fitoterápico, ele não substitui o remédio da farmácia, mas o paciente usa menos dose, porque eles auxiliam, né, promovem o bem-estar do paciente, melhoram o estado nutricional, eles podem ter uma ação diurética que não precisa usar diurético de remédio, né, e a pessoa vai precisar de menos doses de medicamento. Nós assessoramos um CAPS a implantar um jardim ou outro medicinal no município, e isso é feito não para substituir o medicamento, os psicotrópicos e outros remédios que o paciente está tomando, mas promover o bem-estar, melhoria do estado nutricional, emocional, e essas plantas podem auxiliar a reduzir a dose que a paciente está tomando e ele passa a levar uma vida pessoal, afetiva, melhor, né, do que o uso de uma grande quantidade de medicamentos. Então, isso a gente deixa muito bem claro, né, que nem sempre para grande parte dos males comuns, dores, dores de estômago sem uma doença, né, as plantas podem substituir para males simples e para males mais sérias, sempre, né, de uma harmonia com o médico que estiver tratando, o profissional de saúde, para que o paciente não fique prejudicado e não entre em conflito também com os profissionais, né, que estão acompanhando. Doutora, vou explorar a senhora em relação às plantas, esclarecer algumas, alguma planta para as mulheres que sofrem com a menopausa. Eu vejo, né, as mulheres sofrem com a menopausa, é aquela sensação de calor, é aquele mal-estar. O que que a senhora fala para ser utilizado? O que que existe hoje de planta? Olha, a própria moringa, né, ela pode beneficiar a pessoa, né, uma planta muito comum é o uso da folha de amória. Ela tem fitoestrogênios, mas nem todos os pacientes respondem bem aos sintomas do síndrome de climatério da menopausa. Existem os derivados extraídos da soja. Esse sim tem uma resposta bastante positiva, né. então depende um pouco do próprio paciente para fazer esse tratamento, né, e acompanhamento com plantas medicinais. A própria ginseng, né, que a gente lembrou, que é interessante, a gente já teve casos de pacientes que atenuaram ou passaram super bem utilizando ginseng, né, nos sintomas que o pessoal tem de fogacho, dormir pouco, tem insônia, irritabilidade, com o uso do ginseng brasileiro ou a fáfia glomerata, né, a fáfia, que é o nome dessa planta, e passar muito bem com o uso dessas plantas. Doutora, eu quero agradecer a presença da senhora, que acredito que as informações passadas no programa foram esclarecedoras para o nosso público ouvinte, né, e quero deixar já aberto para a senhora que a senhora vai retornar um dia e vai a gente conversar um pouco mais sobre as plantas medicinais. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. A gente finaliza dizendo que o Brasil tem um torno de, provavelmente, potencial de 3 mil plantas medicinais, possivelmente mais do que isso, e que o cidadão pode contribuir para que os nossos governantes ajudem na preservação dessas espécies, muitas com risco de extinção por falta de pesquisa, preservação, estudos, né, e é uma riqueza que cabe não só os gestores públicos, mas os cidadãos com o conhecimento do seu potencial ajudar a divulgar e tornar acessível essas plantas para o seu uso do dia a dia. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias. Doutora, muito obrigado. para ver. mhm… Música Música DÓB A ��라. Veja o VEHERORM Música Tchau, tchau.